Olá, aqui é o Victor Palandi e seja muito bem-vindo a esse nosso conteúdo inédito, incrível sobre divulgação na internet de serviços e produtos sem gastar um centavo. Cada vez mais eu vejo as pessoas querendo entrar na internet para hostilizar essa publicidade toda que tem, o marketing digital, todas as infinitas maneiras de colocar um produto à frente da clientela, mas ainda assim, muita gente ou tem um orçamento baixo ou ainda não sabe como mexer nas plataformas de tráfico pago, Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Tabula, Outbrain, entre outras. E aqui a gente vai justamente entender 13 maneiras de você divulgar os seus produtos, seus serviços, sem gastar um centavo. Algumas são óbvias, outras nem tanto, e é por isso que é interessante que você anote e coloque em prática. Por quê? É importante a gente entender. O que é divulgar um produto na internet? Você consegue atingir muitas pessoas, milhares ou até milhões de pessoas e de forma automática. O que seria automático? Por exemplo, você posta lá uma foto, milhares de pessoas vão ver. Se você for no mundo offline, você só vai fazer milhares de pessoas verem se você ficar numa praça, se você ficar mostrando cartaz na rua, ou então você ficar batendo de porta em porta, colocando panfleto. E tudo isso não é automático, tem um gasto de tempo. Então o tempo na internet é escalável, porque um post gera milhares e milhares de views, sem que você tenha que ficar colocando energia e tempo naquele post. Depois de feito, ele já passa a dar retorno, dar resultado, dar views de forma autônoma. Correto? Outro ponto também, a divulgação na internet é muito metrificada. Então você consegue saber a idade média das pessoas que vão te ver, a idade média das pessoas que vão te encontrar lá e comprar de você. Então você sabe, beleza, pessoas de 18 a 25 anos acompanham o meu Instagram, mas eu sei que meus clientes, na maioria das vezes, são de 25 a 40. Então, apesar de o meu público que mais interage ser jovem, que mais interage ser jovem, o público que mais compra não é tão jovem assim. Ou seja, as métricas que a internet dão, elas são muito precisas. Você sabe o estado, você sabe a região que mais vende, você sabe o parcelamento mais feito pelas pessoas. Então, as pessoas parcelam bastante em 12 vezes, assim que fica mais fácil elas consumirem o meu produto. Ah não, a maioria paga à vista porque é um ticket baixo. Então você consegue tirar vários insights aí, muito interessante por meio dos painéis, por meio de toda a estrutura que a internet tem hoje. Na divulgação também, você consegue saber o tempo médio que uma pessoa fica no seu site, enquanto numa loja física, você não consegue saber o tempo médio que uma pessoa fica na sua loja. Você não está lá com o cronômetro assim, bom, entrou, ficou 30 segundos, próximo. Na internet não, isso é automático. Outro ponto também, você consegue saber quantas pessoas em média visitam, quantas páginas visitam em média no seu site. Então, também é interessante porque você sabe o quanto a pessoa roda antes de realizar uma compra. Ela vê cinco produtos antes de comprar um, enquanto no mundo offline isso é difícil. Então a internet dá um ótimo lugar para divulgação e para venda, justamente por permitir que você entenda as métricas de uma forma muito mais precisa e complexa. A divulgação também, por ser mais metrificada, você consegue fazer com que ela seja mais certeira. Então você entende, por exemplo, que vende mais para público de 40 anos. Talvez o TikTok não seja um bom lugar para divulgação, porque ali talvez você não consiga atingir o mesmo público tão qualificado, quanto às vezes no Facebook, onde o ROI pode ser maior. Na maioria das vezes realmente é. O Facebook é o lugar com mais retorno sobre o investimento. É assim, você consegue, ah, eu quero pegar um público mais corporativo, então eu vou mais para o LinkedIn. E assim você vai cada vez mais criando uma estrutura de divulgação que seja realmente eficiente, que seja de custo baixo ou zero e que ao mesmo tempo seja realmente precisa. Então, divulgar um produto na internet hoje em dia é essencial. Mesmo que você venda offline, é interessante você ter esses canais online. Então a sua loja é física na rua do seu bairro. Beleza, mas você pode ter um Instagram para a sua loja, você pode ter uma página no Facebook, você pode ter um perfil no TikTok para fazer dancinhas usando as roupas da sua loja. Ou então você pode postar montando looks para o verão 2023, para o inverno 2024. Também pode usar o TikTok para isso. São diversas maneiras que existem de divulgar e todas elas se conversam de alguma forma. Mesmo que o seu negócio seja offline, tá? Então a divulgação online não é só para e-commerce, não é só para curso online, não é só para e-book. E pode ser também para loja física, pode ser também para cursos presenciais, treinamentos em loco, pode ser para livros e obras, produtos realmente em papel, ou materiais, tá? Bom, algumas considerações importantes ao divulgar seu produto na internet é que cada vez mais, apesar de a gente focar aqui em questões gratuitas, em maneiras que não tenham um custo financeiro, é interessante você caprichar na imagem, caprichar nas fotos, nos vídeos, porque cada vez mais as empresas estão entrando na internet, cada vez mais os amadores estão se profissionalizando, então foto feia não vai vender direito. Foto feia de roupa, foto feia de doce, foto feia de tudo, né? Foto feia não dá certo, porque as pessoas compram com o olhar. Então se aquilo não está bonito, não está chamando a atenção, provavelmente ela vai preferir de um outro lugar que caprichou mais na foto. Por exemplo, comida, doces, a gente come primeiro com os olhos, né? A gente olha e fala, caraca, parece que está uma delícia. E só depois a gente vai lá e prova. Então você precisa vender primeiro no visual, depois garantir essa qualidade de fato no paladar. Roupa, roupa assim, você tem que olhar a roupa e falar, caraca, que roupa massa, vai ficar muito bem em mim. Agora, se é uma foto da roupa estendida numa mesa, você pega o celular e tira uma foto ali da roupa, não vai causar esse impacto emocional, porque a venda, ela é praticamente toda emocional. Você compra a roupa para se sentir mais bonito, se sentir mais atraente, você está com vontade de comer algo gostoso, então você vê a foto ali do doce, você fica com vontade de comer, a vontade, o impulso. Mesmo que você está de dieta, você sabe que não pode, você vai lá e vai querer. A questão de treinamento também, treinamento, ele tem um cunho chato, porque treinamento você vai ficar assistindo um vídeo de um cara falando, ou então você vai em um lugar, vai ficar sentado na cadeira, tendo que anotar as informações no papel, é chato, não é entretenimento. Então você tem que fazer o treinamento, fica legal, fazer uns vídeos mais bacanas, pessoas conversando, mostrar sorrisos, uma interação social, é importante que ocorra essa venda emocional, porque assim a pessoa vai, ela vai esquecer da parte chata, vai focar na parte legal, tá? Bom, então, dito tudo isso, dito essa introdução, esse início aqui, como que a gente dividiu esse conteúdo, tá? São 13 formas de você colocar os seus produtos, seus serviços, à mostra das pessoas. Eu separei 5 formas que são rápidas e fáceis, eu separei depois disso, 5 formas que são complexas, porém efetivas, então elas dão um pouco mais de trabalho, mas ao mesmo tempo são gratuitas e dão muito resultado. E por fim, 3 formas que são pouco conhecidas no Brasil, que pouca gente utiliza e que se você fizer, vai ser um baita de um destaque, um baita de um diferencial no mercado, tá? Então, vamos lá, 5, 5, 3, e depois eu vou mostrar como você pode pôr tudo em prática ao mesmo tempo, que é a grande magia do marketing digital. Combinado? Então eu conto com você. Aqui na tela vai ter um QR Code também onde você pode estar acessando os meus livros, pode estar também acessando a nossa Fan Store e adquirir essas camisetas bonitas, canecas aí de copywriting e mais informações lá também no QR Code, botões lá que a gente vai estar sempre atualizando para você ficar em dia. Combinado? Bora lá então? Preparado? Pegue papel e caneta e bora começar! Olá aqui é o Victor Palandes e estamos de volta para falar sobre as 5 formas rápidas e fáceis de você divulgar o seu produto ou serviço na internet sem gastar um centavo. Bom, a primeira forma então é por meio de grupos no Facebook. A gente às vezes pensa que o Facebook morreu, ele realmente deu uma enfraquecida muito grande, ele não é hoje o que ele já foi, porém ele ainda tem sim o seu valor. Muitos adultos, homens e mulheres de meia idade, eles ainda têm um carinho muito grande com o Facebook, eles ainda têm uma questão muito forte ali principalmente com os grupos, porque os grupos você tem a questão de comunidade. então não são hoje todos os grupos que são ativos, obviamente, mas tem alguns ainda que mantêm uma certa atividade, atualização e a gente pode utilizar esses grupos também para divulgar o seu produto e o seu serviço. O que eu recomendo para você, como o grupo no Facebook hoje não é tão bombado, mas tem que ser estilo Rambo, então o ideal é que você entre no máximo de grupos possíveis. Você pode entrar em grupo da sua região, da sua cidade, do seu bairro, entrar em grupo relacionado ao seu mercado, ao seu nicho, em grupo de promoções, em grupo de concursos, de sorteios, em grupo de divulgação grátis, tem vários grupos de divulgação grátis, entra no máximo que der. Por quê? Porque aí você sai postando. Então assim, pode ser que você tenha mais resultado em um do que em outro, pode ser que em outro não dê resultado nenhum, mas a ideia aqui é você postar em vários possíveis porque de grão em grão a galinha enche o papo, não é? Então entrar em muitos e muitos grupos e você criar uma rotina de publicação. O que seria essa rotina de publicação? Ah, Vitor, eu posso mexer todo dia na internet, eu tenho tempo. Beleza, então diariamente você publica em todos os grupos lá que você está. Aí você cria uma rotina. Então todo dia de manhã eu vou abrir o computador, eu vou publicar em todos os grupos de Facebook que eu estou. Dia seguinte, abri o computador, publiquei em todos os grupos que eu estou. Ah não, não dá muito certo, não dá muito resultado, não vou gastar tanta energia. Beleza, então semanalmente, toda quarta-feira eu vou entrar nos grupos e vou publicar o que eu tenho para vender. Vou publicar a promoção da semana ou vou publicar o que eu vendo de uma forma diferente ou uma imagem nova e assim você sempre vai mantendo lá a sua presença. Entenda, eu não espero aqui que você tenha grandes resultados porque grupo hoje ele existe, ele tem atividade, mas ele não é aquilo que já foi. Mas é grátis. Então se é grátis, se você fechou um, dois, três, quatro, cinco clientes ali, às vezes valeu a pena. Ou então você tem uma recorrência aí toda semana fechar um. Ok, então pensa assim, vou gastar cinco minutos para postar nos grupos e vai trazer um cliente, não está ótimo. é um trabalho que ele é muito rápido de fazer, ele não gera muito despenso de tempo, não gera muito gasto de energia, então compensa sim você estar realizando porque quanto mais presença você tiver, quanto mais você aparecer na frente das pessoas, maiores as chances de você vender. A forma dois é por meio de contatos no WhatsApp. Todo mundo tem uma lista de contatos no WhatsApp. Então o ideal é que você utilize essa lista também para se promover, por que não? Agora vem uma questão importante, isso vai depender muito também do que você vende, do seu nicho. Vamos supor que você trabalhe com unha de gel, então você faz unhas de gel lá para a mulherada. Você vai ficar mandando a promoção para os homens? Não, não faz muito sentido. Então você precisa também dar uma filtrada nos seus contatos para não irritar as pessoas que não vão nunca comprar de você. você tem que achar assim, beleza, minha lista. Quem é que pode se tornar cliente? Quem é que se encaixa no meu público? Ah, tem essas 15 pessoas. Então você separa essas 15 pessoas e aí toda toda semana você manda para eles um resumo. Ó galera, essa semana eu estou com a promoção de manutenção de unha de gel. Ó gente, essa semana eu estou com promoção disso, estou com promoção daquilo, promoção daquilo outro. E assim você também mantém uma conversa por meio do WhatsApp. Você pode até mesmo perguntar se eles querem, se elas querem, eles querem entrar num grupo. Então você manda uma mensagem assim, Oi fulano, tudo bem? Estou criando um grupo para divulgar as promoções da minha loja. Você gostaria de entrar nesse grupo para receber as atualizações? Eu prometo que não vou ser chato. Muita gente vai falar que sim. E vai até facilitar porque você cria um grupo, no grupo você pode deixar ou aberto para as pessoas discutirem também, conversarem, ou você pode fechar esse grupo para só realmente mandar promoção, mandar mensagem de vendas. Aí fica a seu critério. Mas o WhatsApp é ótimo porque ele tem a vantagem da abertura de 100%. Então, todo mundo que recebe o WhatsApp abre. Basicamente, assim, você vai abrir nem que seja só para marcar como lido. Logo, é um retorno bom que você vai ter pelo menos de visibilidade. Beleza? Então, quanto mais contatos você também pegar no WhatsApp, mais você vai conseguir divulgar. Por isso, a partir de hoje você pode começar a trabalhar mais o seu network. Você vai numa feira da sua área, você encontrou alguém que pode ser o seu cliente, peça o WhatsApp da pessoa. Aí você manda uma mensagem, pergunta para ela, Oi, eu posso te mandar as atualizações da semana? Eu posso te mandar as promoções? Eu posso te colocar no meu grupo VIP? E as pessoas vão falar, Ah, sim, pode. Ah, não, não tenho interesse. Ok. E você continua nessa. Se você criar esse padrão, esse costume de sempre pegar o contato no WhatsApp das pessoas, imagina em um ano, você vai ter centenas ou às vezes milhares de pessoas em seus grupos de WhatsApp, nas suas listas de transmissão, e assim você vai conseguir sempre estar aumentando as suas vendas. Vamos imaginar que você venda para, faça uma venda a cada 20 pessoas. Se você tiver 100 pessoas, são 5 vendas. Se você tiver 1.000 pessoas, são 50 vendas. Então, a partir do momento que você tem a sua métrica de conversão, basta você trazer cada vez mais e mais e mais e mais pessoas que você vai vender mais e mais e mais no seu dia a dia. Um ponto importante, cuidado com a lista de transmissão. As pessoas só recebem as mensagens que você dispara para a sua lista de transmissão quando elas te salvam como contato. Então, por isso que eu não gosto muito de lista de transmissão, porque você nunca sabe se a pessoa te salvou ou não. Você fica sempre na dúvida. Então, como você está começando com poucos contatos, eu recomendo você mandar no inbox de cada um individualmente ou então você não fazer nem individual e nem lista de transmissão. Você criar grupo e você perguntar para a pessoa se você pode adicionar lá no seu grupo VIP, seu grupo premium, seu grupo especial, entendeu? Você pode até criar um nome bonito de marketing, assim, para as pessoas se sentirem únicas, se sentirem valorizadas. Beleza? Show! A terceira forma que é rápida e fácil de você divulgar é por meio de perfil no Instagram. Então, por meio do seu perfil no Instagram, a mesma coisa, você pode usar o feed, você pode usar os stories, você pode usar os reels, e assim você vai postando sempre lá conteúdo e as pessoas vão acompanhando o seu trabalho. Só que a grande questão é, muita gente faz um Instagram muito ruim, né? É umas fotos feias, uns textos feios, é uma salada de fruta ali que não dá vontade de comprar, não passa confiança. você tem que trabalhar de uma forma que eu acho que tem que ser um misto entre corporativo e pessoal. Como assim, Victor? Um perfil muito corporativo, ele acaba sendo muito chato. Então, assim, o nome do perfil vai ser o nome da loja, e lá eu só vou postar a foto da camiseta, com o preço, com o nome do modelo e link na bill. sabe? Isso acaba ficando muito monótono, muito comercial, e isso não vai gerar uma conexão emocional contigo. Ou então, vamos supor que você seja manicure, aí você só posta foto de unha. Também não vai ser muito, não vai criar uma conexão. O ideal é que não seja nem tanto céu, nem tanto terra. Você sim, tenha foto lá do seu produto, foto do seu serviço, mas que também você faça stories do dia a dia. Gente, olha só, eu tô aqui com a com a Magda. Magda, você gostou da sua unha? Olha que unha maravilhosa. A Magda, nossa, minhas unhas ficaram lindas hoje. É, eu tô com o horário aqui, então vem a agenda, vem a fazer com a Magda, entendeu? Você cria um laço, você cria uma conexão, você mostra a pessoas de verdade. Outro ponto também, você vende camiseta, aí você vai lá, você... Chegou, gente, o novo carregamento de camiseta, vamos abrir comigo? Aí você vai lá, abre a caixa, pega a camiseta, abre a camiseta, olha esse novo modelo, logo, logo, vai estar na loja, hein? Aguarde, deixa eu ver o que mais chegou aqui. Você vai sendo engraçadinha, ao mesmo tempo vendendo. Aí você chama a sua irmã, ó, vem aqui, vem aqui, Marivalda, aí a Marivalda vem, veste essa camisa aqui, ó, gostou? Nossa, ficou linda, né, olha galera, quem também quer ter a camiseta da Mari? E assim você vai cada vez mais criando essa conexão, essa diversão, vai quebrando o padrão, não sendo aquela loja chata que vende roupa, que vende produto, que é só mais uma dentre tantas, mas também não vai ser aquele perfil 100% pessoal, mal feito, que não passa confiança e nem segurança nenhuma, entendeu? Então, se você conseguir transitar entre esses dois mundos, você vai conseguir ter um perfil de Instagram legal e que fuja do lugar comum, beleza? Bom, e cria uma rotina também, da mesma forma que você cria uma rotina de todo dia ou toda semana postar em grupos no Facebook, todo dia ou toda semana mandar mensagem no WhatsApp para os contatos, você também cria um de todo dia postar stories, dois stories, três stories, ou até mais, a cada dois dias postar uma foto no feed, cada semana fazer um Reels, então você criando essa rotina é a tendência que você vai crescendo cada vez mais, porque no começo você é um pouco da preguiça e também é um pouco broxante, você olhar a foto e ter cinco curtidas, aí você olha o seu stories, tem 30 views, mas é assim mesmo, depois você vai ter 50 views, 100, mil, 2 mil, 5 mil views, e assim você vai cada vez mais ganhando dinheiro, sempre tem que começar de baixo, não tem jeito. A quarta forma rápida e fácil é por meio de diretórios e listas digitais, isso daqui ainda existe, antigamente era lista telefônica, essas coisas assim, mas hoje se você pesquisar existem diversos diretórios, diretório da cidade, então cadastre o serviço que você faz aqui, e quanto mais você se cadastrar nessas listas, nesses diretórios que existem, mais você vai estar no Google, isso é bom também, porque vai tirar mais relevância, ainda mais se a sua loja ou seu nome for um nome mais único, por exemplo, o meu é Victor Paland, então além de mim existe um argentino que eu já achei, existe um parente meu que ele tem o dominiopaland.com e não me vende de jeito nenhum, e tem um outro cara também que ele foi estudar fora do Brasil que é exatamente igual ao Victor Paland. Então eu só conheço esses caras que estão na internet com o mesmo nome que eu, só que ainda assim como eu publico muito conteúdo, eu faço muita coisa, se jogar Victor Paland no Google, acho que 99% do que aparece são meus conteúdos. A mesma coisa, eu quero que aconteça com você. Então é interessante você aparecer em cada vez mais diretórios, listas e todos os lugares possíveis, porque quando as pessoas jogarem o nome da sua loja ou o seu nome no Google, você vai estar dominando a SERP, você vai estar dominando as pesquisas, e isso é importante para a fixação de marca, é importante para a visibilidade, para posicionamento, e até mesmo para gerar cliente, porque pode ser que em um desses diretórios ou listas, alguém te encontre, ligue para você e feche o negócio. Beleza? E a quinta forma é a forma que é mais chatinha, mas também dá muito certo, que é você pedir para os seus amigos e colegas te divulgarem. Então também é uma forma rápida e fácil. Você pode, por exemplo, fazer uma arte de stories e você pedir para os seus familiares todos postarem nos stories, fazer uma foto no feed, para as pessoas que puderem postar, postar para você também. Você pode, agora com um post compartilhado, você pode, por exemplo, ah, eu venho do boné. Você dá um boné para o amigo seu, tira uma foto dele com o boné, aí você posta no seu perfil um compartilhamento no perfil dele. Por quê? Porque aí você vai atrair os seguidores dele para o seu perfil também. Os stories é a mesma coisa, você marca e quando a pessoa reposta, você atrai os seguidores do perfil da pessoa para você. então essa interação social também é legal. Você pode, por exemplo, dar cupom de desconto exclusivo para os seus amigos e colegas e assim eles vão divulgar o seu cupom, o seu desconto e você vai, assim, perder um pouco na margem, mas ao mesmo tempo você vai ganhar em divulgação. Você pode dar um desconto para quem traz um cliente para você. Então, sempre que você trouxe um cliente para mim, eu te dou 50% de desconto na peça e assim as pessoas também vão ter uma disposição extra ali para estar te divulgando. Então, essa interação social vai ser interessante. Você pode, por exemplo, ir no seu cabeleireiro e falar assim, ô meu patrão, eu posso deixar aqui uns cartões em cima da bancada? Aí você deixa uns cartões lá em cima também. Seja criativo nessa jogada, assim. É um trabalho de formiguinha, né? Porque você vai ter que ficar pedindo para um, para outro, você vai ter que receber uns nãos, algumas pessoas vão te enrolar, mas também a prova social, a indicação, ela tem um poder muito forte porque gera uma prova social, as pessoas, elas compram com mais tranquilidade. Então, apesar de ser um pouco chatinho, é uma ótima forma de você gerar vendas, de você conseguir fechar novos negócios. Porque sempre tem alguém que vai perguntar, ô esse cara que você divulgou aí, ele é bom mesmo? Eu posso confiar? Eu estou precisando. Aí a pessoa vai falar, sim, pode confiar, ele é bom. Aí vai lá e fecha negócio com você. Então, essa ponte é também muito valiosa. Logo, para a gente resumir então as cinco formas rápidas e fáceis de divulgar um produto ou um serviço na internet sem gastar um centavo. Grupo de Facebook, contatos no WhatsApp, perfil no Instagram, diretórios e listas digitais e pedir para os seus colegas e amigos fazer essas ajudas. Então, essas cinco maneiras aqui, você colocando em prática, criando uma rotina diária ou semanal, pode ter certeza aí que sempre vai surgir clientes vindo desses canais. Combinado? Então, na próxima parte, a gente vai falar sobre as cinco formas mais complexas, porém efetivas de você conseguir clientes fechar mais negócios. Espero por lá, então. Qualquer dúvida, só falar. Leia o QR Code aqui da tela também para você acessar a nossa Fan Store, também acessar a nossa página com os livros e muito mais informações. Estou à disposição. Te vejo por lá. Até breve. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palando e estamos de volta para falar de mais cinco formas de você divulgar o seu produto ou o seu serviço na internet sem gastar um centavo. Agora, a gente já viu como fazer as cinco formas rápidas e fáceis, já entendemos os processos, a criação de uma rotina e agora entender como que a gente pode usar as estratégias mais complexas que também são muito efetivas, talvez até mais efetivas do que as outras, só que por elas serem um pouco mais difíceis, às vezes elas requerem um pouco mais de paciência, um pouco mais de disciplina, um pouco mais de tempo, mas basicamente é isso, não existe dinheiro fácil, sempre tem um trabalho, um esforço, testes e dedicação. Bom, a primeira forma é por meio de um blog. O blog, hoje em dia, também a gente pode criar de diversas maneiras, existem várias plataformas hoje, por exemplo, uma gratuita é o Medium, que se escreve Medium, que é uma plataforma feita para blogar, então você entra lá, tem a página em branco, bem minimalista, bem clean, você escreve seu texto lá, você consegue, a partir dali, fortalecer a sua marca, divulgar seu Instagram, divulgar seu site, tudo, e você pode criar marketing de conteúdo, o que é o marketing de conteúdo? É você educar as pessoas, e por meio dessa educação, eles vão comprar de você, então, por exemplo, é um sex shop, fazer um blog, por exemplo, de sexo, então, falar sobre cama sutra, falar sobre, sei lá, produtos sexuais, cinco melhores produtos para usar na cama, aí qual que é o ponto? É esses cinco produtos que eles forem indicados, a sex shop vender na loja, então, entende, é um conteúdo que educa, é um conteúdo que passa informação e conhecimento, e que, por trás desse conhecimento, dessa informação, existe uma venda, daquilo que a pessoa está oferecendo, então, marketing de conteúdo de uma forma muito sutil, e tranquila de você vender, porque você está ajudando a pessoa ao mesmo tempo que você está indicando para ela onde comprar, só que o marketing de conteúdo, ele é mais demorado, ele não traz o resultado do dia para a noite, por quê? Por conta do SEO, então, se você quer ranquear no Google, você precisa demorar um tempo, o ranqueamento, ele não acontece do dia para a noite, para você ter um público ali que leia seus textos com frequência, semanalmente, também demora um tempo, então, o blog, ele é uma ótima ferramenta, mas ele vai começar a trazer resultado depois de meses, e grandes resultados mesmo, depois de anos, de disciplina, consistência, então, um texto por dia, um texto por semana, um texto a cada 10 dias, sempre, sem falhar, porque é esse processo que vai fazer dar certo, é como uma musculação, você não vê resultado em um treino, em dois treinos, treinos em três treinos, 30, 50, 100, 300, 500, 800, mil treinos, então, é esse tempo que tem que levar, que não tem como acelerar, tá, então, criar um blog é uma ótima forma, e isso pode, para qualquer nicho, por exemplo, vamos supor que você seja um advogado, você pode criar um blog sobre, é, facilitando as leis, explicando as leis, de um jeito fácil, e aí, a pessoa vai ler, vamos supor que ela caiu, um artigo, sei lá, artigo 157, ela vai colocar no Google, artigo 157, o que é, aí vai aparecer a lei, aí a pessoa, porra, não entendi nada do que está aí, aí, de repente, tem um blog que explica exatamente o que é, como funciona, qual que é a pena, é um negócio mais mastigado, a pessoa vai ler e falar assim, pô, eu gostei de como esse cara me explicou, eu vou fazer um, vou falar com ele, para ver se ele me defende, entende? Então, até o advogado pode atrair clientes, por meio de, de artigos, é, em blog, é, qualquer profissão, dentista, ele pode falar, como eu tenho um sorriso bonito, aí falar sobre escovação, falar sobre fio dental, a pessoa vai ler, e lá embaixo vai ter assim, passe numa consulta comigo, ligue para XYZ, a pessoa vai gostar do texto, vai sentir uma certa confiança no dentista, vai escolher esse dentista para ligar, então, é extremamente eficiente, uma conversão altíssima, mas, é um pouquinho demorado. A segunda forma, construção de lista de e-mails, então, aqui também, é, é uma outra maneira de você, estar em contato constante, com os seus potenciais clientes, e esses seus clientes, só que para aí também, você precisa ter, tráfego, você precisa de alguma forma, capturar esse e-mail das pessoas, então, você precisa criar uma recompensa digital, que é o que? Você entrega algo, para a pessoa, em troca do e-mail dela, então, eu te dou um e-book, e você me dá o seu e-mail, eu te dou uma aula grátis, você me dá o seu e-mail, e a partir daí, você vai construindo uma lista, e pode, a partir dessa lista, mandar e-mails diários, e-mails semanais, divulgando o seu produto, mandando promoção, mandando desconto, cupom, ou então, mandando o mesmo conteúdo, então, você manda conteúdo, a pessoa vai criando uma confiança em você, até o momento dela fechar negócio. o problema da construção de lista, ela é um pouco mais complexa, porque você precisa criar ali uma recompensa, você precisa achar alguma forma das pessoas acessarem a sua página de captura, você pode construir uma lista de e-mails de graça, hoje, por exemplo, na Egoi, eles têm até um limite de contatos gratuitos, e também o MailChimp, também tem um limite de contatos gratuitos, você não precisa pagar pela sua lista nesse momento, então, é uma estratégia também gratuita, só que, é um trabalho ali, por que? Um trabalho demorado, hoje, a taxa média de abertura de e-mails, está na faixa dos 15%, 20% no máximo, então, você vai ter 100 e-mails, que já dá um trabalhinho para conseguir de graça, e 20 pessoas vão abrir, dessas 20 pessoas que abriram, não vão todas comprar, então, para você começar a ter um certo resultado, com e-mail marketing, um certo volume, recorrência, é isso também, é a lista aí crescendo diariamente, um pouquinho a mais de pessoas por dia, para que em um ano, dois anos, você fique com uma lista grande, aí sim, comece a dar grandes resultados, então, tem que ter paciência, e muita gente morre na praia, justamente porque não tem essa paciência, não consegue esperar a lista crescer, não consegue esperar o blog passar a ter visitas, não consegue esperar a forma 4, que a gente vai falar daqui a pouco, então, tudo tem o seu tempo, não tem como você acelerar isso, mas construção de lista de e-mail é muito bom, porque você consegue ter esse e-mail para sempre, hoje em dia, por exemplo, eu converso com pessoas que estão na minha lista de e-mail desde 2016, então, já são 6 anos da pessoa na minha lista de e-mails, eu tive o esforço para ter a Zila lá atrás, mas até hoje, ela continua recebendo meus e-mails, até hoje, ela pode comprar um produto, então, construção de lista de e-mail, é bem médio e longo prazo, outra forma, terceira forma, é comissionamento de vendedores, você pode, em vez de você pedir para amigos divulgarem de graça, ou então, dar um cupom, essa coisa assim, mais informal, mais amadora, você pode comissionar as pessoas, você pode chegar nas empresas e falar assim, olha, você que indica o meu serviço, o meu trabalho, você vai ganhar 20% do valor do contrato, aí imagina, você pode criar uma rede de vendedores para você, em que todos ganhem 20%, 30%, 50%, 10%, aí você tem que ver o quanto a sua margem permite, e assim, eles vão divulgar para ti, você vai cada vez mais crescendo e penetrando no mercado, o ponto aqui, é você achar as pessoas certas, que tenham os contatos certos, então, vamos imaginar, por exemplo, que você trabalha com, quem faz muito isso, é a indústria farmacêutica, eles fazem bastante parceria com o médico, farmácia de manipulação, faz parceria com o médico, aí o médico vai lá, indica a farmácia de manipulação, para o cliente, para o paciente, o paciente fecha o manipulado, e o médico fica com 30%, às vezes, do quanto o paciente gastou, então, se o paciente gastou mil reais em manipulado, o médico fica com 300 reais, ou seja, é um exemplo de como esse comissionamento funciona, para a farmácia de manipulação, que já é um mercado extremamente estabelecido, nesse sentido, você pode fazer isso, em diversas outras áreas, você é fotógrafo, cada pessoa que fechar um book com você, você dá 30% para a pessoa que indicou, então, você vai ter várias pessoas indicando você, para fazer book, e isso você consegue expandir em qualquer segmento, tá bom? É importante aqui, você ter uma boa organização, e você ser idôneo, por quê? Porque a partir do momento que a pessoa perder a confiança em você, que ela achar que você não passa todas as comissões, ela vai deixar de divulgar, então, você tem que fazer um trabalho direitinho, organizado, pagar certinho, porque, é um negócio tão lucrativo, que se você focar nisso, e você construir uma rede forte de vendedores, você mesmo não vai precisar divulgar o seu serviço, já vai ter toda essa galera divulgando para você, na internet, a gente tem dentro do mercado de infoprodutos, os afiliados, que é basicamente a mesma ideia, eu indico alguém para comprar um curso X, eu ganho uma comissão, se a pessoa se inscreve nesse curso, se a pessoa compra um ebook, e eu conheço pessoas que ganharam milhões de reais, literalmente, só por meio de indicação de afiliados, então, mesmo pagando uma comissão, às vezes 50%, os afiliados todos, imagina centenas de afiliados, milhares de afiliados, venderam ali 10 milhões de reais, o cara ficou com 5 milhões para ele, e os afiliados repartiram os outros 5 milhões, entre quem vendeu mais, quem vendeu menos, muito louco, então, o comissionamento funciona, tanto no mundo online, quanto no mundo offline, quarta forma, que também requer um pouco de paciência, mas que é extremamente eficiente, é crescer um canal no YouTube, então, um canal no YouTube, também é uma ótima forma de você vender todos os dias, você cria conteúdo, você grava vídeo, e nesses vídeos você divulga seus produtos, seus serviços, não deixa de ser também um marketing de conteúdo, porque você pode fazer um vídeo, digamos, 5 penteados legais, para homens fazerem no dia a dia, é um vídeo no YouTube, aí o homem vai lá assistir, e você está usando uma pomada capilar, está usando um gel, e você depois indica, o gel que você usou, a pomada que você usou, e coloca o link para a compra, então, você vai estar vendendo o produto, por meio de um conteúdo de valor, YouTube é ótimo nisso, tem gente que fatura também milhões, só nessas indicações, nessas vendas, nessas, deixar o e-mail, deixar o contato, e assim, receber pedido de orçamento, só que também demora, YouTube demora menos que blog, mas ainda assim, é um tempo que leva, por exemplo, o canal do YouTube nosso, a gente produz bastante conteúdo nele, e a gente tem paciência, é um trabalho de formiguinha, mas cresce, a gente já teve 3 mil seguidores, 5 mil seguidores, 10 mil seguidores, e cada vez mais aumentando, só que o aumento, o YouTube tem uma vantagem, ele é um aumento bem exponencial, por quê? O vídeo que a gente lança hoje, vai ter 10 views, só que a gente lançou um vídeo, há 5 anos, esse vídeo de 5 anos, ainda está trazendo views, então é um trabalho, que ele se soma, por exemplo, esse ano a gente tem 100 vídeos, ano que vem vão ser 200, no outro ano, 400, no outro ano, 600, e quando você vê, aquele primeiro vídeo, de 4 anos atrás, ainda está gerando vendas, então as vendas, são cumulativas, a partir do momento que o seu canal, vai tendo mais vídeos, mais views, melhor ranqueamento, e por conta do tempo, também de no ar, o YouTube tende a ranquear melhor, os vídeos que tem uma boa performance, então o vídeo de 3 anos atrás, por exemplo, ele pode cada vez mais subindo, as posições do Google, e se tornando o primeiro, na pesquisa, aí ele vai ter mais views ainda, então, YouTube é um negócio, que compensa demais, colocar energia, porque ele é basicamente eterno, enquanto existir, a plataforma, e a quinta forma, é o seu próprio podcast, também, os podcasters, hoje em dia, trabalham sempre, trazendo, a maioria das vezes, trazendo um convidado, tem aqueles que fazem monólogo, que eu acho muito massa, também, independente do estilo, a mesma ideia do YouTube, a pessoa vai postando podcasts, podcast, podcast, vai chegar um momento, que vão ter muitos podcasts, e todos eles, gerando, gerando ouvintes, por exemplo, o que é legal, a pessoa que assistiu, o seu último podcast, ela gostou, ela falou, caraca, que podcast massa, o que ela vai fazer? Ela vai voltar lá atrás, e vai começar a assistir, desde o primeiro, então, se você está no vigésimo, ela viu o vigésimo, ela vai voltar a assistir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e aí você ganha também, mais ouvintes, nos podcasts antigos, por conta dos podcasts novos, ou vice-versa, a pessoa achou o antigo seu, e viu que você tem o mais novo, só que podcast, ele requer isso, consistência, postar, 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 tem gente que faz, em formato de temporada, então, 10 episódios por temporada, aí a pessoa lança uma temporada, a cada 3 meses, 6 meses, e assim, ela consegue um tempo também, para ir atrás de novos convidados, ela consegue um tempo também, para pensar em novos nichos, em novos assuntos, e dessa forma, se manter sempre em alta, eu gosto muito do podcast, Like a Boss, e o Like a Boss, ele é totalmente, a distância, então, não tem vídeo no YouTube, é apenas um podcast mesmo, eles gravam, por meio de ligação, eles falam com pessoas, que estão em qualquer lugar, do Brasil e do mundo, eles acharam um modelo legal, que encaixa para eles, então assim, eles acharam um modelo, eles só replicam, e essa é a vantagem também, desse trabalho, que você vai ter, a partir do momento, que você se sentir confortável, com o modelo, é apenas você continuar fazendo, que as coisas, vão cada vez mais, progredindo, então, essas são as cinco formas, mais complexas, porém efetivas, de você divulgar, seu produto ou serviço, sem gastar um centavo, criando um blog, construindo lista de e-mails, comissionando vendedores, crescendo um canal no YouTube, e fazendo seu podcast, o legal, é que o seu podcast, seu canal no YouTube, seu blog, também podem gerar e-mails, para a sua lista, então, os três, também vão ser uma forma, de você nutrir, a sua base, outro ponto, as vendas, que não forem finalizadas, também vão construir, sua base, por exemplo, a pessoa imprimiu um boleto, e não pagou, ela vai para a sua base de e-mail, você tem que colocar ela lá, a pessoa que preencheu, o nome e e-mail, no carrinho, só que ela não terminou a compra, porque ela não tinha, limite naquele momento, você também manda, essa pessoa, para a sua lista de e-mails, por quê? Porque você vai conseguir, manter contato com ela depois, pode ser que naquele momento, ela não tinha limite no cartão, mas duas semanas depois ela tenha, então, a gente não pode perder nenhuma venda, a gente tem que puxar tudo, pelo rabo ali, para que nenhum dinheiro fique na mesa, tá bom? Então, é isso, finalizamos aqui, a décima forma, né, de divulgar um produto ou um serviço, sem gastar um centavo, e agora a gente vai para as últimas três, que são pouco conhecidas no Brasil, e que podem fazer um estrago enorme aí, no seu faturamento, num bom sentido, claro, né, divulgando com muita qualidade, com muita precisão, ainda que de forma econômica. Um forte abraço, então, te espero na próxima aula, acesse o QR Code aqui, dê uma olhada lá no que a gente tem para você, tenho certeza que vai curtir cada vez mais, o nosso conteúdo, os nossos materiais. Tchau, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta, agora é para falar sobre as três últimas formas de você divulgar seu produto ou serviço na internet, sem gastar um centavo. Essas três últimas que eu selecionei, elas são menos conhecidas, tá? A gente passou por as rápidas e fáceis, depois a gente falou sobre as complexas e efetivas, agora a gente tem as pouco conhecidas, que também são muito boas, tá? O legal aqui é que você vai estar vendo algo que é fora da caixinha, e ao mesmo tempo, é diferente do que a galera faz, então você consegue se destacar mais rápido. Primeira forma é com curso gratuito na Udemy. A Udemy é uma plataforma de cursos, e você pode subir lá tanto cursos pagos quanto cursos grátis, e por meio dos cursos lá, eles mesmos divulgam para você, então é interesse da Udemy que os alunos se matriculem em mais e mais cursos, porque vai estar consumindo a plataforma, vai estar girando mais visitas, mais views, a pessoa vai gostar da Udemy, vai comprar um produto depois, então é vantagem para eles divulgarem os seus cursos. Então, quando você coloca lá um curso gratuito, você vai conseguir alunos todos os dias, sem precisar fazer nada. E como que isso vai te ajudar a divulgar seu produto ou serviço? Muito simples, por meio de marketing de conteúdo. Você sobe um curso grátis lá de, por exemplo, como cuidar dos cabelos. Então, como cuidar dos cabelos, você sobe lá, como cuidar dos cabelos em casa, é um curso grátis. Curso grátis de duas horinhas, uma hora, uma hora e meia, não precisa ser nada exagerado, né? Aí lá, pode ser, por exemplo, a profissional falando sobre como escolher o shampoo, como escolher o condicionador, como escolher creme para cabelo, quais as melhores marcas, o jeito certo de cuidar do cabelo, o que fazer antes de dormir. Enfim, um curso, de certa forma, interdutório, mas um curso bem interessante para quem quer aprender a cuidar o cabelo em casa. E aí, o que faz depois? Todo momento, essa pessoa pode, por exemplo, gravar com uma camisa do estúdio de beleza dela, do salão de beleza, pode gravar e sempre fazer uma chamada para o salão de beleza, pode chamar a pessoa para seguir no Instagram, pode, enfim, fazer um merchan durante o curso. Então, a Udemy não quer que você, claro, fique lá vendendo, né? Ah, compre meu produto, seja meu cliente, feche um horário. Eles não querem isso. Mas se você fizer um merchan mais sutil, as vendas, elas vão acontecer. Então, você vai ter mais uma forma de divulgar o seu serviço, por meio de um conteúdo de valor. Gratuito é legal, porque você consegue, assim, atrair o máximo possível de pessoas. É só a pessoa entrar lá, clicar, se cadastrar, e ela começa a assistir o seu curso. Mas também pode cobrar. Você pode, por exemplo, cobrar um valor básico, que vai custar, acho que R$39,90, e eles ainda dão desconto, tem uns cupons e tal. Vai sair, vão sair menos alunos, né? Menos alunos vão se matricular. Mas, ainda assim, vai ser um aluno pagante. Então, talvez seja um aluno mais qualificado. Aí vai de você, vai da sua estratégia. Mas é interessante você fazer marketing de conteúdo na Udemy, sim, porque lá você pode subir quantos cursos você quiser. Então, você pode fazer vários focados. Por exemplo, como cuidar de cabelo cacheado, como cuidar de cabelo liso, como cuidar de cabelos loiros, como cuidar de cabelo ruivo, como cuidar disso, daquilo, daquilo outro. E assim, você vai cada vez atraindo um público mais segmentado, e você também pode fazer chamadinhas, ser sutil, na venda dos seus serviços no salão de beleza. Ok? Esse é um exemplo, claro, salão de beleza, mas vamos supor que você seja um coach de emagrecimento. Você pode fazer um curso grátis sobre emagrecimento, e lá a pessoa entender e conhecer você, para depois contratar sua consultoria, seu programa de coach, seu serviço mais personalizado. Compreende? Então, qualquer segmento consegue se aproveitar dessa estratégia. Então, o curso grátis na Udemy é uma boa, para você conseguir, cada vez mais, aumentar a sua presença no mercado. A segunda forma, é subindo slides no SlideShare. O SlideShare também é uma plataforma específica de slides. Então, vamos supor que você fez um curso grátis para a Udemy, e você usou slides. Você pode subir esses mesmos slides no SlideShare, e lá você vai ter também visitas, vai ter pessoas chegando em você, sem que você precise fazer muita coisa, porque a pessoa vai às vezes te achar pelo Google, te achar pela própria plataforma, e assim é uma divulgação grátis. Você pode, por exemplo, gravar vídeos para o seu canal no YouTube, que a gente falou na última parte, e subir os slides desses vídeos do canal no YouTube, no SlideShare. Então, você consegue também reaproveitar esse conteúdo em diversas plataformas. E é de graça. Então, você sobe lá os seus slides, pode subir quantos slides você quiser, quantas apresentações você quiser. Em todos os slides, você pode colocar no rodapé o seu WhatsApp, para a pessoa entrar em contato. Ou seja, você consegue fazer um jabá ali, e ainda fechar vários clientes. E por fim, a gente tem aqui, como a 13ª forma de divulgar um produto, um serviço na internet, sem gastar um centavo, que é subindo e-books na Amazon. Também é uma forma muito boa, muito produtiva. Por quê? Porque é a mesma coisa da ideia da Udemy. A Amazon vai divulgar o seu livro, a Amazon quer que as pessoas comprem, você vai aparecer nos rankings, nas pesquisas, e assim, naturalmente, sem você fazer esforço, vão sair vendas dos seus e-books. O que eu recomendo é você deixar um período gratuito, para ter um boom de downloads, e depois você deixar a 1,99, 2,99, bem baratinho, para não gerar um obstáculo, entendeu? Você quer que as pessoas leiam o seu e-book, porque lá no seu e-book, você vai dar uma informação de qualidade, mas também você vai fazer o seu jabá. E a Amazon não liga, se você fizer uma propaganda mais agressiva, não tem problema nenhum, você pode colocar link dentro do e-book, aí a partir dessa estratégia, você vai subir, por exemplo, como cuidar de cabelos loiros, aí vai ser um e-book, então, capítulo 1, lave em água fria, capítulo 2, use um condicionador XYZ, use um shampoo sem sal, entendeu? Eu estou brincando aqui, eu não sei as informações, mas você pode fazer esse e-book e subir lá. Além de você ganhar o dinheirinho com a venda deles, você também vai fechar negócios de pessoas que vieram do seu e-book. Eu já testei indicar produtos dentro do PDF, dentro da obra ali, e assim, já saiu venda, então realmente as pessoas leem, as pessoas se interessam e as pessoas compram. Então é uma baita oportunidade para você. Você ainda pode, por exemplo, criar recompensas digitais, para construir uma lista de e-mails, e você subir essas recompensas digitais na Amazon. Então você vai estar também reaproveitando o seu tempo, vai estar reciclando o seu trabalho, você não vai ter que criar sempre e-books novos. Você pode usar os mesmos e-books que você usa para construir lista, para vender lá. Não tem problema nenhum. Você pode também, por exemplo, pedir para alguém fazer resumos dos seus vídeos do YouTube, e transformar em e-book. E você vende esses e-books na Amazon, com resumos dos seus vídeos gravados na plataforma do YouTube. E às vezes, por exemplo, você gravou um mini curso lá de uma hora. Essa uma hora aí vai dar página para caramba no Word. Então, aí vai ser um conteúdo massa. Ou seja, todo mundo vai estar ganhando. A pessoa que às vezes não gosta de ver vídeo, mas prefere ler. Você que vai estar conseguindo reaproveitar um conteúdo só, em várias formas. E além de você ganhar com e-book, você ganha com a indicação do que você falar lá dentro. Ah, entra em contato, fala que você veio do meu e-book da Amazon, que eu te dou 10% de desconto no contrato. Coisa desse tipo. Fechou? Então, essas são três formas que poucos brasileiros estão utilizando para fazer divulgação de seus produtos e serviços. É curso Gats na Udemy, Slides no SlideShare, e e-books na Amazon. Beleza? Então, é isso. Na próxima parte, a gente vai dar um encerramento, fazer uma conclusão aí, dessas 13 maneiras que a gente discutiu ao longo dessa série de vídeos. E eu tenho certeza que agora você vai estar pronto para trazer muitos clientes sem precisar colocar a mão no bolso. Combinado? Então, é isso. Espero por lá. Leia o QR Code aí na tela. Dê uma olhada nos meus livros. Dá uma olhada na nossa lojinha. E fique à vontade. Sinta-se em casa aí, que a gente é tudo amigo. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandre, estamos de volta para finalizar aqui o nosso treinamento de como divulgar 13 formas de divulgar o seu produto ou serviço na internet sem gastar um centavo. E agora, para a gente encerrar essa, fechar com chave de ouro, é entender como pôr tudo em prática, como usar esses três níveis de divulgação para colocar seu negócio na frente de mais e mais pessoas e assim você ganhar mais e mais dinheiro. Bom, o primeiro é entender o seu tempo, né? O quanto tempo você tem livre. Livre eu não digo, né? Mas o quanto você pode se dedicar nisso. Porque, querendo ou não, é uma parte importante do seu negócio. Pensa comigo, você pode ser a melhor doceira do mundo. Você faz uns doces assim absurdos, absurdos, né? E beleza, você está lá e você faz um doce perfeito, assim, é uma obra divina. Mas se você não divulgar, se você não tiver cliente, vai apodrecer. Então, a parte da venda, a parte do marketing, da divulgação, da publicidade, ela é essencial para que você possa continuar fazendo o que você é bom. O que eu vejo é que muito empreendedor erra nisso, né? Porque o empreendedor, ele foca tanto na qualidade do produto, na qualidade do serviço, que ele se esquece que se ele não tiver cliente, não adianta a melhor qualidade, não adianta o melhor serviço, porque ninguém vai fazer, ninguém vai comprar, ninguém vai executar. Então, a venda, ela é importante, é o combustível que mantém a sua genialidade online, sua genialidade ativa, tá? Então, você tem que, de alguma forma, dedicar tempo, sim, nessas etapas. Você precisa ir atrás de buscar mais e mais clientes, para assim você também gerar mais e mais lucros. Então, aqui, o que eu quero levar em consideração é o seguinte, quanto mais tempo você tiver livre, mais tempo você puder dedicar nisso, mais formas de divulgar você vai seguir. Quanto menos tempo, menos formas. Então, você tem que escolher de acordo com o seu tempo hoje. Eu, por exemplo, se eu fosse, hoje, eu trabalho 100% com internet. Então, eu poderia trabalhar com as 13 formas, simultaneamente, de boa, porque o meu tempo é disso, eu vivo para isso. Então, não tem outra coisa para fazer se não marketing digital. Agora, às vezes, você tem outras atribuições, você é a pessoa que também faz o produto, você é a pessoa que atende o cliente, não vai ter como você gastar todo o seu tempo nisso. Então, é pensar assim, beleza, das formas fáceis e rápidas. Eu vou criar grupo no Facebook, eu vou criar, não, eu vou fazer a divulgação nos grupos. Eu acho que é super válido. Por quê? Porque você vai gastar ali cinco minutos no seu dia, no máximo, para divulgar nesses grupos de Facebook. Então, ele compensa pelo custo-benefício de tempo, não custa quase tempo nenhum, não vai gerar ótimos resultados, mas o que gerar de resultado já valeu os cinco minutos que você gastou. Então, é sem risco, entendeu? Você não vai passar horas trabalhando em algo que não deu em nada. Cinco minutinhos, você resolve o problema dos grupos do Facebook. Contatos no WhatsApp, eu acho que compensa demais, porque o WhatsApp tem uma abertura gigantesca, então vale a pena você de fato colocar energia nisso, criar grupo no WhatsApp, mandar sempre mensagens para as pessoas quando tiver promoção, cupom, desconto, etc. Perfil no Instagram, eu também acho essencial ter, não importa o segmento, não importa o nicho, o seu mercado, o que quer que seja, é importante ter perfil no Instagram, porque hoje o Instagram é o cartão de visita de todo mundo. Quando você conhece alguém, ah, qual que é o seu Instagram? É a primeira coisa que pergunta, né? Às vezes até antes do WhatsApp, então o Instagram hoje é importantíssimo para você se mostrar para o mundo. Diretórios listas digitais é algo que talvez eu deixaria do segundo plano, só se realmente tivesse tempo para executar, porque se assim, se não tiver tempo, eu não acho que é algo que vai fazer uma profunda diferença, então aí vai mais do quanto você pode ter de tempo para realmente colocar tudo em prática, mas entre todas essas opções, eu deixaria por último. Pedir para colegas, tem que ver também a sua desenvoltura aí, eu não sou uma pessoa muito fácil assim de ficar pedindo para os outros, ah, divulga aí para mim, posta isso nos stories, eu vou tirar uma foto sua, vou ser compartilhando o seu feed, eu não sou muito essa pessoa associável assim de ficar pedindo favor, pedindo ajuda e tal, mas aí vai de cada um, do perfil de cada um, então se você tem mais intimidade, se você tem mais tranquilidade, se você tem uma abertura maior com seus amigos, seus colegas, seus familiares, coloquem-se em prática porque vai dar certo sim, então eu acho que vale a pena. Compensa aqui você trabalhar essa maneira de pedir ajuda, pedir contribuição deles, porque é algo recorrente também, então você pode pedir uma semana para um, uma semana para outro, e assim sempre você vai ter gente divulgando, não precisa ser tudo de uma vez, não precisa chegar e falar gente me ajuda, me ajuda, me ajuda, pedindo e implorando, não, uma semana um, outra semana outra, o cara te falou não, essa semana daqui um mês você tenta de novo, e assim você vai tranquilamente tendo divulgação das outras pessoas para o seu negócio gratuitamente. Dentre as formas complexas e efetivas, criar um blog, hoje em dia, por exemplo, eu não tenho blog, então assim, é muito trabalhoso muito trabalhoso, muito demorado de certa forma, então eu acredito que vale a pena criar um blog quando você realmente tem tempo, fala assim, puta, eu estou desempregado, não tenho mais nada para fazer, meu tempo está sobrando, eu vou lá e crio um blog, eu acho que é basicamente isso, porque ou você manja muito de blog, aí você já é um profissional de blog, aí você vai nadar, fácil, ou então, você não é um especialista em blogs e você vai fazer de uma forma mais tranquila, natural, então assim, eu particularmente, eu acho que pela dedicação, pelo esforço, pelo trampo, vale a pena realmente quando você está sobrando tempo, quando você fez tudo ali e ainda você, você ainda tem coisa, você ainda tem espaço na sua agenda, tá? Construir lista de e-mail, eu acho importantíssimo, acho que tem que focar sim, porque a construção da lista de e-mails, ela é eterna, como eu falei, eu tenho um e-mail na minha base desde 2016, então, é uma pessoa que me segue já há muitos e muitos anos, é um fã de fato, deve ser, porque para a pessoa não sair da lista por seis anos, ela deve gostar, então, é alguém que tem potencial para comprar, alguém que tem potencial para colocar dinheiro na empresa, gastar dinheiro com a empresa, então, construir uma lista de e-mails, eu acho importantíssimo, mesmo com os e-mails tendo uma abertura cada dia mais baixa. Comissionar vendedores, eu acho uma ótima estratégia, uma ótima estratégia, mas aí entra na questão de pedir ajuda para colegas, vai ter uma socialização ali, vai ter uma interação social muito forte, então, tem que ver se você quer ter essa interação social, se é o seu perfil ser esse vendedorzão, porque você querendo ou não, você vai ter que vender para os seus vendedores a ideia de eles venderem o seu produto ou serviço, confuso, mas é bem isso, você vai ter que convencer a pessoa a divulgar o seu produto ou o seu serviço em troca de comissão, então, ali você já tem que fazer uma venda, uma venda dela, para ela, e é trabalhoso também, mas, porém, é extremamente lucrativo quando o negócio pega corpo, então, eu colocaria assim no radar, tem que crescer um canal no YouTube, que eu acho que vale a pena, mas aí é um gosto meu, eu não tenho dificuldade para gravar vídeo, então, para mim fica fácil, para quem não é tão desenvolto assim na câmera, não tem tanta tranquilidade, talvez também não seja uma das prioridades criar um canal no YouTube, vai depender muito do segmento também, alguns segmentos dão muito mais certo do que outros no YouTube, aí é questão de você analisar corretamente, e fazer o podcast, podcast eu acho da hora, mas também, eu não acho que seja uma das grandes prioridades, assim, para o trabalho que dá, às vezes, vai demorar para dar resultado, então, eu vejo o podcast mais para pessoas também que estão no nível assim de tenho tempo, ou eu quero me dedicar 100% nisso, então, 100% nisso, beleza, aí vai sobrar tempo, então, num dia você mexe no podcast, no outro dia você mexe na questão do YouTube, no outro dia você faz um artigo no seu Medium, no outro dia você manda mensagem nos grupos do Facebook, você vai dividindo a sua rotina a partir das suas atividades, curso grátis na Udemy, super compensa, super vale a pena, e esse mesmo curso grátis na Udemy, ele pode estar também de graça no YouTube, assim você também vai gerar mais views no YouTube, vai gerar views na Udemy, você pode extrair o áudio desse curso grátis na Udemy, para subir no podcast, então subir na Spotify, subir no Google, subir no Deezer, e assim por diante, então olha como um curso grátis na Udemy, ele se ramifica em, ele se ramifica em canal do YouTube, ele se ramifica também, às vezes em redes sociais, pode tirar recortes dele, e subir no TikTok, subir nos Reels, no seu perfil do Instagram, você pode também, a partir desse curso grátis, criar um blog, um resumo de cada aula, como um texto, então tem várias possibilidades de estar executando, por isso que a magia aqui, o grande segredo que eu deixei para o fim, é que você tem que fazer tudo se conversar, e tudo acontecer, simultaneamente, tá, ao mesmo tempo que o blog está trazendo visita, o canal do YouTube está trazendo visita, o seu perfil no Instagram está sendo atualizado, o grupo de Facebook, que alguém respondeu, os vendedores estão divulgando em troca de comissão, então, você vai ter várias formas, várias vacas leiteiras ali, que vão estar te entregando resultados, mesmo que picados, que quando somados, dão um bom dinheiro, a mesma coisa em SlideShare, e a mesma coisa em ebook na Amazon, então, é tudo automático, tudo autônomo, então, você consegue assim, ter liberdade, para atuar em outras frentes, enquanto o seu próprio marketing digital automatizado, coloca o que você faz na frente das pessoas, tá? Então, basicamente é isso, é você mesclar essas formas, da 1 à 13ª, mesclou, você pode colocar por lista de prioridade, qual que é mais prioridade, qual não é, a partir daí, você vai desenvolvendo esses conteúdos e cruzando as plataformas, o artigo de blog vira vídeo, o vídeo vira podcast, o podcast vira stories no Instagram, e assim por diante, né, então, as possibilidades são infinitas, aí vai muito da sua criatividade, do seu mercado, e também do que você está esperando aí com os seus resultados, tá bom? Queria agradecer você por ter assistido todo esse nosso curso, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela disposição, espero que tenha anotado tudo, se não anotou, assista de novo, porque é um conteúdo que vai mudar a forma como você, divulga o seu, a forma como você vende, a forma como você fatura e cresce o seu negócio digital, o seu negócio digital ou o seu negócio offline, beleza? É isso então, se inscreva no canal, leia o QR Code, e qualquer dúvida, é só entrar em contato. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho